Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Vou fazer uma flor de feltro, muito linda. Vou usar essa tampinha aqui que tem 10 cm. Então, vou usar aqui essa tampa que tem 10 cm pra fazer aqui um círculo no feltro pra gente dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Vou usar aqui, ó, esse lápis e vou passar... Se você quiser, você pode usar caneta também, tá bom? Eu vou usar o lápis. Esse lápis eu comprei porque ele é bem gostosinho de trabalhar com ele, é bem macio. Aí eu vou fazer assim, ó, vou cortar um pouco assim, vou recortar aqui em cima desse risco, tá vendo? Lembrando que pode fazer também com caneta. Colocou assim, ó, agora eu vou dobrar aqui ao meio. Vou dobrar mais uma vez, ó, ao meio e recortar. Tá vendo? Tá vendo? Quatro. Tenho aqui mais quatro. E tenho aqui, tá vendo? Miolinho pra colocar aqui no meio da nossa florzinha. E vou usar aqui um círculo de feltro, dois e meio, tá bom? Então, agora eu vou alinhavar, vou pegar a linha comum e vamos começar a alinhavar aqui a nossa flor. Ó, eu vou começar aqui. Em cada pétala dessa, eu vou dar dez pontinhos. Assim, tá bom? Muito fácil e simples de fazer. Espero que vocês gostem, tá bom? Agora, pra eu ganhar espaço aqui, eu vou puxando aqui, ó. Tá vendo? Tá ganhando espaço. E vou continuando aqui, ó. Tá vendo? Se você contar os pontos certinho, vai dar dez pontos. Certinho pra cada pétala. Ó, então, agora, tá vendo? Ficou assim. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, por favor. Ativa o sininho. Agora, vamos aqui ajeitar a nossa flor. Olha que linda que ela fica. Fica com nove centímetros e meio. Vou colar aqui atrás o círculo de feltro. E esse aplique aqui tão lindo. Tá vendo que lindo? Olha que flor linda. Agora, eu vou usar esse aplique aqui, ó. Que eu já colei aqui com uma cola instantânea. Aqui. Agora, é só usar cola quente e colar aqui. Olha que linda que ficou. Então, vamos lá. Vou passar cola. Ficou assim a flor. Espero que tenha gostado. Atrás fica assim também. Linda. Tá vendo? Com um molde dez centímetros. Se você quiser fazer menor, tá bom? Você pode usar um molde menor, tá? Então, é isso aí. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a você que assistiu até aqui. Não sai desse vídeo sem deixar o seu comentário. Sem curtir. Sem compartilhar. Que vai ajudar muito com o crescimento do canal. Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.